Música O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, esteve em Jacareí para se reunir com o prefeito Hamilton Mota e outras autoridades para anunciar que as obras do anexo do Fórum da Cidade, paradas há mais de cinco anos, vão finalmente recomeçar. Já temos aí um projeto sendo encaminhado, estamos elaborando esse projeto executivo para depois fazer uma licitação para darmos continuidade à obra. Essa obra vai ser estabelecida como uma prioridade do tribunal, porque aqui em Jacareí realmente as atuais condições desse prédio são muito desfavoráveis, o prédio está muito acanhado e aí nós precisamos aumentar essa estrutura e vamos então agora esperar, inclusive, o novo prefeito assumir, conversar com ele para estabelecer alguma parceria. O desembargador vistoriou o esqueleto da obra, que fica ao lado do Fórum, na Praça dos Três Poderes. Junto com alguns juízes e funcionários do Poder Judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça analisou a planta do anexo e prometeu em breve que ela vai de novo sair do papel. Pelo que eu identifiquei, a prefeitura iniciou a obra, fez a contrapartida, depois os recursos que foram escasseando, o Estado começou a ter dificuldades também para dar a sua parcela de contribuição, então paralisou a obra e uma pena. Mas nós vamos agora, se Deus quiser, retomar essa obra e concluí-la, penso eu aí, talvez em dois anos. A história da construção do anexo do Fórum virou uma novela. Iniciada no fim de 2008, sob responsabilidade da Prefeitura de Jacareí e do Governo do Estado de São Paulo, a partir de 2011, devido ao atraso nas obras, previstas para terminar em 2010, passou a ser toda do Estado. Depois disso, praticamente não foi mais mexida e ficou abandonada. Parte das instalações tem umidade e infiltrações, além de rachaduras e materiais de construção largados ali. Se nós conseguimos concluir essa obra aqui do lado, porque tem um bom espaço, está muito bem localizado o terreno, e nós depois viemos fazer uma reforma aqui interna, dando uma otimizada no espaço, acho que nós vamos conseguir utilizar sem precisar de novo prédio. Hoje nós temos o processo digital que permite que haja uma otimização dos espaços, então, com o tempo, esses cartórios grandes, com grandes prateleiras para acomodar os processos, vai desaparecer. Paulo Dimas visitou também as instalações do prédio do Fórum, inauguradas na década de 60, e que também necessita de reparos e espaços. Ele conversou com os funcionários e ouviu questionamentos, e falou do relacionamento com a Ordem dos Advogados do Brasil de Jacareí. O Fórum atual conta com três varas cíveis, duas criminais e a vara da infância e juventude. Caso o anexo saia mesmo do papel, o objetivo é ampliar os atendimentos e dar mais conforto para as pessoas. Recentemente, a UAB esteve lá conosco, lá em São Paulo, agora hoje estivemos também aqui com a presidente da UAB, e temos aí realmente essa demanda de melhorarmos o espaço físico, para que a gente possa, eventualmente, receber melhor o jurisdicionado, atender melhor. Mas o importante é que agora percorri todos os cartórios, nós temos aí funcionários que, apesar da má estrutura de trabalho, estão aí comprometidos, tem aí uma motivação muito grande para trabalhar.